Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar Quero em meu fundo te adorar Meu coração eu quero ver Amar diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Teu coração eu quero ver Amar diante do teu altar Diante do teu altar Teu coração eu quero ver Amar diante do teu altar Amar diante do teu altar Amar diante do teu altar Obrigado.